Olá, sétimos anos, tudo bem? Professor, espero que vocês estejam sempre bem, certamente. Então, nós vamos para a atividade do dia 8 a 13 de março de 21, em especial os sétimos anos A, B e D, para este vídeo. A atividade é a 2, nossa apostila também é a de número 2. Então, lembra ano passado? Sempre passávamos para vocês as características dos gêneros textuais. Então, este ano, a professora não vai passar, vai conversar com vocês a cada gênero proposto, até a nossa volta presencial. Então, vocês sabem que um poema, as características principais de um poema, são os versos. Então, cada linha do meu poema eu conto como um verso. Então, para este poema, eu tenho 15 versos. Tenho apenas uma estrofe, por quê? Porque ele não é dividido ou subdividido. Tenho as rimas, aqui eu tenho pai, vai, rancor, amor, montão, coração. Então, características principais de um poema são essas. Há poemas com versos livres e há poemas com rimas. Neste caso, nós temos rimas. E lá no nono ano, vocês também irão aprender a fazer a contagem das rimas de um poema, fazer a leitura de poemas. Depois tem a separação silábica de um poema, que é diferente da separação de sílaba comum, mas lá no nono ano, mais para frente um pouquinho. Prô vai fazer a leitura e, em seguida, Prô vai fazer a leitura das questões também. Aí vocês falam, nossa, mas por que a senhora não deixa a gente ler? Gente, eu adoro fazer leitura. Então, por isso que tudo a professora quer fazer leitura, tá bom? Vocês sabem disso, já me conhecem. Demorei para me acostumar com a ideia de um novo pai. Fiquei pensando se seria legal naquele tal de vai, não vai. As primeiras reações foram lágrimas. Depois veio o rancor. Mais tarde mergulhei na tristeza e, então, apareceu o amor. Entendi que pai é aquele que cuida, que ensina, que ama. Fiquei feliz de montão. Agora eu tinha um pai. Não de sangue, mas de coração. Questões. No texto percebemos que o eu poético experimenta sensações e sentimentos positivos e negativos em relação ao pai. Então, o que vocês irão fazer? Desculpa, escolher dentro dos sentimentos aqueles que revelam sentimentos e sensações do eu poético em relação ao pai. Então, vocês irão fazer um X na alternativa que vocês acharem que combina com o poema. Voltando aqui. O eu poético... Vamos voltar no poema um pouquinho. Então, o eu poético ou o eu lírico é a personagem ou personagem de um poema. Será que dá para identificar quem está falando nesse poema? Então, deixei para vocês pensarem um pouquinho. Aí, nós temos a questão número 2. A que conclusão chegou o eu poético no final do texto? Então, temos a letra A, B, C e D. Vocês vão ler as questões para assinalar apenas uma. Número 3. O texto nos faz perceber que o eu poético, o personagem do poema, levou tempo para aceitar o pai. Que palavras ou expressões marcam esse tempo? Então, temos aí também letra A, B, C e D. Vocês irão assinalar apenas uma. A número 4. O que provavelmente fez o narrador entender que pai é aquele que cuida, que ensina, que ama. Então, temos aí também 4 alternativas. Vocês irão assinalar uma. Número 5. O que fez o eu poético mudar de ideia e sair da tristeza em que estava mergulhado? Também apenas uma. Tá bom? Vamos para o próximo. Número 6. Aqui tem uma atividade ortográfica. Não se refere ao poema. Então, tem um trechinho, né? Rivais perigosos. Temos abaixo algumas lacunas. Temos três, na verdade, né? Para evitar A, tem uma lacuna. Uma escolta de mergulhadores acompanhou os atletas dentro da água, usando equipamentos que... Outra lacuna. Ondas eletromagnéticas para afastar os... Aqui, disponível, né? Acesso 15 de maio, de onde foi retirada essa atividade. Aqui, do outro lado, nós temos cinco alternativas. Então, a professora, né? Grifou aqui todas elas. A, B, C, D e E. Por quê? Porque senão eu ia dar a resposta para vocês, tá bom? Que dá para a gente ver qual que é a alternativa correta. Então, vocês podem procurar no dicionário, sugestão, né? Ou no Google, para ver quais palavras estão corretas para vocês assinalarem uma delas e... Colocarem aqui as lacunas que a professora deixou, tá bom? Então, ótima atividade aqui na atividade ortográfica. Vamos para a próxima. Nas frases abaixo, coloque dentro dos parênteses as letras que indicam a classificação das palavras em negrito. Então, aqui uma atividade de gramática a professora deixou para vocês. Então, N, CAR, numeral cardinal, NO, N, 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 ter decolado. A professora deixou aqui em vermelho, por quê? Este 2 aqui pode ser substituído pelo numeral 2, por quê? A professora deixou uma tabelinha aqui para vocês, olha, tá vendo? Então, aqui, no numeral cardinal, vocês podem substituir o 2 por 2. Então, aqui, exemplo, o 1, tá bom? Então, aqui é só um exemplo para vocês. Daqui um pouquinho tem uma atividade que a Pro vai explicar. Então, vamos voltar lá nessa atividade. A professora já fez a primeira, tá bom? Então, vocês voltem naquela atividade lá, mais para frente um pouquinho, ou seja, vocês seguem mais um pouquinho para assinalar a correta aqui, tá bom? A professora vai passar. Aí, depois, tem a segunda, terceira, vocês irão ler e consultar nas tabelinhas aqui na frente. Então, aqui eu tenho os numerais cardinais, aqui eu tenho os ordinais, os fracionários. Então, vocês têm que vir para frente para ver as atividades para fazer a atividade anterior. Aqui eu tenho o coletivo, tá bom? E aqui eu tenho multiplicativos, numerais substantivos e numerais adjetivos. Então, vocês têm que vir para frente para realizar aquela atividade, atividade, tá bom? Então, voltando aqui um pouquinho. A professora tem uma atividade para vocês fazerem no caderno. Então, aqui, língua portuguesa, gramática, professora Sueli Arantes. O que que eu peço para vocês? Separarem uma matéria para a nossa, né, para português, para a nossa disciplina, para vocês iniciarem o caderno. Pesquisa, não precisa colocar no caderno, né? Caderno também não, óbvio. Título também não. Então, vocês vão escolher uma parte para a língua portuguesa, gramática, professora Sueli Arantes. Como vocês fazem todos os anos com a divisão do caderno de vocês? Vocês vão escrever classes gramaticais. Na verdade, seria uma revisão. Escrever em numeral, atividade 1, aula 2. O que que vocês irão fazer? Pesquisar. Pesquisar sobre os numerais cardinais, número 1, para o número 2. Ordinais, para o número 3. Fracionários, para o número 4. Coletivos, para o número 5. Multiplicativos, e aqui substantivos e adjetivos. Vamos seguir um pouquinho. Então, aqui eu tenho os cardinais. Professora, já trouxe aqui como exemplo para vocês a introdução do trabalhinho de vocês, né? Ou seja, a pesquisa que vocês irão fazer no caderno. Não me façam em folhinha separada, por favor. Tem que ser no caderno. Cardinais, ordinais, em seguida fracionários. Depois, coletivos. Cardinais, aqui são apenas introduções, como dito antes. Multiplicativos, numerais substantivos e numerais adjetivos. Aí vocês perguntam para mim, data de entrega. Não tem entrega, vocês irão fazer no caderno. Então, a data será março de 2021. A solicitação, a professora vai solicitar pelo grupo, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, sugiro que vocês me procurem no grupo. Então, uma ótima pesquisa, ótima semana e bons estudos. Então, não esqueça da atividade número 1, que será feita no caderno de vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Semana que vem, professora, passa mais uma atividade. Então, vocês terão tempo suficiente para fazer. Organizem o tempo de vocês, tá bom? Então, beijos e até mais.